Falo errado e o que é que tem? Não estudei pra doutor Não preciso ser letrado Pra poder ser cantador Quem assunta a minha prosa Na roça também passou É onde me sinto bem Desse jeito que eu sou Em criança ouvi uns graus E foi meio assustador Fala pessoal, estamos chegando aqui hoje no sítio do seu Antônio Olá seu Antônio Bom dia Tudo bom meu amigo? Tudo bom Tá na luta aí? Tá na luta Fazer uma massagem aqui pra descer mais o leite Vai descer mais o leite? Tem que fazer uma massagem? É Tá lá Bacana, tá aqui ó Aqui na luta Aqui tá a esposa dele também Todo mundo na luta aí Aqui trabalha a família né? Trabalha você A minha esposa e a minha filha E a tua filha Bonito trabalho na família, bom demais né? Bom demais Bom demais Você tira a esposa do leite por dia aqui Aqui é um metro de 150 150 por dia 150 por dia 150 por dia 150 por dia Bom hein Ó Mas você vai porque é holandesa ou é giros? Ela é cruzada De gestão holanda Gira Tem Ah É mito 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 Vou terminar aqui pra vocês verem a mangueira dele aqui ó Ele tá a fiadeira ali na luta também A esposa dele É mito A gente já colocou Aqui dá uns bezerrinhos aqui Aqui é o bezerro que tá esperando Ah entendi Esse aqui já tá tirado Esse aqui já tirou Olha as bezerradas bonitas Gente Já tirou Esse você sorta pra lá Esse aí não é toca Toca no pasto aí Ó o boizão que nós filmamos aquele dia lá né Depois nós vamos lá filmar ele de novo O pessoal gostou daquele boi hein Faz tempo que o senhor mexe com o litro de gado? Faz tempo que o senhor mexe com o litro de gado? Faz tempo que o senhor mexe com o litro de gado? 50 anos 50 anos O senhor tem quantos anos agora? 63 63 Tá ativa lutando Todo dia tem que levantar e tirar o leitinho né? É Agora tá mais fácil que a gente levanta 5 e meia, 6 horas Mas tem a viagem que eu vou levantar 4 horas 4 horas Porque era tudo na mão ou não? Era na mão Na mão Agora é tudo na... Tudo na ordem Tudo na ordem Tudo na ordem Tudo na ordem Estou atrapalhando aqui Deixa eu ficar do lado Fizendo merda Vamos dar uma olhada lá Deixa eu perguntar o nome dela aqui Como é que é o seu nome moça? Lai Como é que é? Lai Lai Quanto anos você tem? 18 18 anos na linda Gosta de fazer isso ou não? Gosto Bonito né? Olha que coisa mais linda A menina mexendo aqui com as vacas de leite também E ali é a esposa dele Como é que é o nome da senhora? Lady Ah Lady Gosta de mexer com as vacas de leite? Todo dia essa luta né? Você tira duas vezes por dia também não? Duas vezes Duas vezes Vamos lá Aqui é onde está tirado Ah aqui você já tirou Gente dá uma olhada as vacas dele aqui ó Coisa mais linda né? Olha que bacana O senhor Antônio elas estranham a gente ou não? Não Não? Não Tem algumas que eu... A maioria é vaca mansa A maioria é vaca mansa O senhor tem quantas vacas de leite aqui? 30 vacas 30 vacas Aí tira a média de 150 leites de leite Você já falou né? 150 180 180 Depende muito da época né? Acho que depende Está desmamando né? É Ó A gente queria o touro dele que eu filmei aquele dia Olha que touro lindo hein? Esse touro é manso hein? Bem manso mesmo hein? Esse touro aí tem quantos anos? Tem uma média de seis anos Seis anos Mas esse touro aí é da raça leiteira também? É da raça leiteira Raça leiteira Esse é giro puro né? Giro O touro tem um giro puro também Não, a vaca pura não tem Não tem A vaca já... Cruzada Cruzada E aí coloca o touro Se tem os touro aí Ela sai meia raça Sai girolanda Sai girolanda Essa vaca aqui tá dando 15 litros dele 15 litros Rapaz, o touro tá vindo aqui do meu lado aqui Espero que ele não... Ele é manso Gente, olha que touro mais lindo Dá pra vocês verem Vou filmar mais de perto Olha Olha só Bacana hein? Eu tô vendo que tem uma casinha ali Ali é uma... Era uma garagem Ah, ali era uma garagem Era Aí mudou pra cá E eu fiz aquela... Barracão pra cima Ah, fiz o barracão ali? É Aqui é os piquetes né Os piquetes saem cada... Cada piquete é um dia Ah, cada piquetinho... Ah, e saem aqui então O que o senhor coloca então? Aqui Ó gente, que legal aqui Deixa eu mostrar aqui Aqui é o primeiro Aqui é o primeiro né? O primeiro sai da bela Fica rápido Que é isso aqui Aqui É, sobe aqui e vai pra lá Mas ela não é beneficiada Ah, pra aquilo Então cada dia Você abre um desse aqui então? Aqui ó Você abre um piquete desse Faz... O pessoal já tá conversando aqui O touro vem enrelando as costas da gente aqui gente Tamanho desse touro gente Vou pegar o chapéu dele Que eu vou Ô chapéu É normal Então o senhor tem quantos piquetes aqui? Eu tenho 15 aqui E esse ponto aberto Então são 30 piquetes então? 30 piquetes Um piquete por dia Um piquete por dia É Porque se colocar tudo aberto Acaba pisoteando Se fosse tudo aberto Não dava pra 8 dias Acabava tudo Acabava tudo E assim dá pra 30 dias Hum, sim, entendi Vamos dar mais uma volta na frente ali? No cantinho Mostrando pra cá lá Vamos gente Vamos mostrar pra vocês aqui Aqui ó Aqui por aqui sai também Não sai por baixo aqui? Sai Estamos aqui com o seu Antônio Seu Antônio, né? Seu Antônio Aqui pertence também A Vila Janela também, né? Não, Barra Bonita Aqui é Barra Bonita Aqui é Barra Bonita É gente Aqui pertence a Barra Bonita E na região E aí a cidade Qual que é a cidade? O município aqui? Aqui é Moreira Salles Moreira Salles, né? Pertence a Moreira Salles aqui Olha gente Que lugar bonito que ele mora Aqui dá uma letra Bacana Ai, pra ver se ela chega aqui Você tem um carrinho De uma carroça parada Também ali, tô vendo Isso aí ela Já está Aposentada Já aposentou já a carroça Mas você ainda usa a carroça? Ainda não tem mais Hoje não Hoje eu só tenho o trator Pra Puxar ração Só o trator então Ah, sim Deixa eu filmar aqui O carro parado, né gente? Vocês vêem aí, ó Vai se aposentando Esse já acabou aí, ó Esse já era, né? Já era Ó Esse já era Primeiro era os veículos Do povo da roça, né senhor? É É Tô vendo aí que o senhor tem uns burros também Eu tenho um cavalo Um cavalo e um burro Aqui é a casa do senhor O senhor mora É uma casinha de material, né? É uma casinha de material E o senhor Antônio Faz quantos anos que o senhor mora aqui No sítio aqui? Aqui nesse lugar Eu moro há Há 22 anos 22 anos que o senhor mora aqui Eu comprei aqui Aqui mora o senhor A esposa e uma filha aqui Eu tenho uma filha Mas o senhor tem mais filhos? Não, só tem essa Ah, só tem essa, ó Só tem uma filha E ajuda na lida do dia aí, né? É Bonito Desde 4, 5 anos Que ela tá junto comigo É bonito demais, né, vai? É O pessoal é muito gostoso, hein? Quem mora na roça Pode tá mexendo aí Com as criações É outra vida, né, irmão? É Outra vida Ó Vamos lá ver o burrão Esse burro é de cela? É de cela É de cela Só de cela Só de cela Vamos ver o que o senhor Dá uma volta com ele por aí Ah, não Esse aqui é de lida Ah, de lida É de lida mesmo É Olha Bonito, hein? Isso aí é uma mula ou é um burro? É um burro mesmo É burro É um burro mesmo É Quantos anos tem esse burro? O burro tá com 8 anos 8 anos Bem mansinho, então Bem mansinho Bem mansinho De criança andar De criança andar É Deixa eu passar a mão aí aqui Deixa eu passar a mão Deixa eu passar a mão Olha, gente Que coisa mais linda, né? Se colocar carroça ele puxa também? Você acha que não puxa? Não, se coloca Mas só que a gente Pra quem gosta de lida Então Ele fica Melhor sem pôr na carroça Sem pôr na carroça, né? É Ah, sim, entendi Aí ele tem mais Mais pega, né? Mais pega, isso A atividade do senhor aqui É mais leite também? Só leite Só leite Mas cria um porquinho, uma galinha Cria um porquinho, uma galinha Galinha Tem um porquinho ali? Tem um porquinho, né? Vamos lá, gente Vamos mostrar aqui Pra vocês que estão conhecendo O sítio do seu Seu Antônio Gente boa, hein? Seu Antônio é irmão do seu Raimundo Nós fez um vídeo E o pessoal gostou E hoje nós estamos filmando aqui O sítio do irmão dele, hein? Gente bacana Pessoal símpico Que nem a gente mesmo, hein? Aqui da roça, né? Da roça Da roça É Aqui é Aqui é um matuto, né? É um matuto É um matuto É um sistema bruto Sistema é bruto Sistema é rústico Rústico e bruto, né? Rústico e sistemado Ó, gente Aqui tem um porquinho Deixa eu pegar mais de longe aqui Vou chegar mais perto Pra vocês estarem olhando, ó Aqui perto tem uma Uma moita de bambu, né? Bem perto do chiqueiro Que faz sombra ali Pros porquinhos, né? Ah, só pra despesa Ah, sim Tem três porquinhos aqui São irmãos, dois pequenininhos e irmãos Os dois pequenininhos e irmãos Não é criado aqui não Você já compra ele pra pôr aqui Não, eu compro só pra despesa Só pra despesa Esses aqui não tem mãe Esses aqui já estão apartados Já estão apartados Tem mãe, mas já foi apartado já Esse aqui tá pra vender, no caso? Esse aqui a gente deixa eles crescer um pouquinho mais pra vender Pra vender É E o senhor Antônio, o povo pode ter curiosidade De saber quanto que custa um bezerro de sair desmamado É, hoje Não tá muito bom Mas é uma coisa que De 500 a 2 mil É Rapaz, é um preço bom Se o cara tiver uma bezerrada aí, né? É, eu tô com Eu tenho uns 20, cara 20 bezerro É Tô aguardando os passos que chegarem pra gente vender 10, 20 vezes 10 vezes 2 Dá 40 mil só de bezerro Só de bezerro já dá 40 roças Que maravilha, né? Já ajuda na despesa da roça aí, né? Opa Aqui tem um pezão de manga Que manga que é essa aqui? É manga Manga rosa Manga rosa Só de manga Deixa eu mostrar mais um pedacinho pra vocês verem aqui Aqui vai até lá no rio, lá embaixo É Da água pra lá Da água pra lá Vamos mostrar um pouquinho pra cima aqui, né? Aqui tem um outro Ah, aqui tem outro piquete Então tudo verdinho agora, né? Agora A gente tá fazendo Vamos lá, gente Estamos aqui hoje no sítio do Sr. Antônio Filmando aqui Propriedade dele Aqui tem Do outro lado tem 15 E aqui tem 15 E aqui tem 15 O senhor tem O senhor falou que tem 30 vacas, né? 30 vacas 30 vacas Então Dando leite, né? Dando leite É Eu tenho um pasto mais fora Aí eu tenho mais Umas 40 cabeças fora Ah, fora 40, 50 cabeças fora Então aqui pro senhor poder manter essas vacas Essas 30 aqui Aqui é o suficiente Esse piquete É Aqui só mantém as vacas de leite Só mantém as vacas de leite É E as vezes errada até Cada piquete desse tem Chega a ter um meio alquere, não? Não Ela é média de 4 mil metros 4 mil metros por piquete Por piquete Aí o senhor tem 30 Que é o suficiente Mas o senhor cumprimenta a alimentação dela também? Cumprimenta Na época do frio Ainda tô tendo o cânabra Pra poder ajudar na Pra ajudar na alimentação Na alimentação Ração também o senhor dá pra usar? Concentrado só na hora de tirar leite Só na hora de tirar leite Pra poder descer o leite É Ah, sim Ó, gente, aqui ó Vários pés de manga Que gostoso pra pedadeira aqui, ó Bastante sombra, né, seu Antônio? É Ó Bastante sombra Ó, que maravilha, gente Vamos mostrar pra vocês Estão olhando aqui pra cima Senhor Antônio, a vida na roça é outra, né? É É É uma vida muito boa Só que tem O serviço é meio É meio puxado É meio puxado E a idade vai chegando, né? A idade vai chegando O senhor tá com 60 anos, o senhor falou 63 anos Mas o senhor ainda tá Isso, o mundo tá cavado Pega o goi ainda É, ainda pega ainda Pega o goi pelo chifre ainda Não, mas se precisar pegar um biseu aí No laço, não pega Ah, sim Ai, que bom E a pessoa vem morar na cidade Às vezes nessa idade Já não Não tá tão ativo, né? É O serviço meu aqui É um serviço com o cara De 30 anos abaixo É Aí eu mesmo não conheço a lida aí, né? Mas é que se precisar Eu queria que tivesse A oportunidade de chegar A um burro Você vê que A lida hoje E a gente não Viu? Mas é o seguinte Que nem eu tô vendo aqui a primeira vez Mas se o senhor quiser fazer outro vídeo Com nós aí outro dia Arreando Andando A gente vem filmar uma hora aí Né? Eu tenho tempo suficiente Pra nós vir um dia aí O senhor arreando O burro Dando uma volta Tocando o gado O senhor toca o gado ainda? Toca com ele ainda, né? Toca Então a gente vem uma hora filmar também Né? O pessoal tá olhando aí A gente acompanhando aqui Né? A lida do seu Antônio Olha que árbitro Filma aqui pra vocês E tem um galinheiro, né? O senhor faz queijo também aí? Não Queijo Nós só vendemos leite Só vende leite Você entrega direto pro gaticínio Entendi Aqui é ovo Aqui é os piquetes ainda também Aqui é um piquete também Aqui é um piquete Aqui é um piquete Beleza, pessoal? Vou terminar esse vídeo por aqui Depois nós vamos mostrar mais alguma coisa dele na roca Beleza? Fica com Deus Deus abençoe a todos Falou, senhor Antônio Falou Tudo de bom Fica com Deus Amém Fica com Deus